Olá, espero que esteja tudo muito bem com você. Hoje eu estou aqui para conversarmos sobre as reações que acontecem nas orações de 21 dias de limpeza de Arcanjo Miguel. Por que os sonhos acontecem para umas pessoas e outras não? Por que umas pessoas têm reações fortes durante o sono, após a oração, e outras não? Por que umas dormem demais e outras pessoas não, durante a oração? Por que pessoas se afastam das nossas vidas, certas pessoas, determinadas pessoas, quando começamos a fazer a oração de Arcanjo Miguel? Se falhar um dia ou dois, como procedo? Isso aí tudo agora, então, nós vamos responder para clarear mais, você ficar mais tranquilo quando estiver no processo de limpeza desses 21 dias da oração de Arcanjo Miguel. Antes, eu quero perguntar se vocês já conhecem as nossas jornadas. Se não conhecem ainda, veja na descrição deste vídeo que estará as informações completas, inclusive sobre a nossa próxima jornada, que inicia dia 13 de março, que é o Sete Raios, Jornada da Abundância, para fazer brotar, para fazer acontecer a abundância, a prosperidade, a fartura, a riqueza, nas finanças, nas áreas de nossos trabalhos, de nossos envolvimentos, para limpar e fortalecer e trazer para nós, através do raio da luz azul, que é o raio da criação de Deus e de Arcanjo Miguel. Fique comigo até o final e, após assistir, veja na descrição deste vídeo as informações sobre as nossas jornadas. Bom, por que destas situações diferentes de umas pessoas para as outras? Bem, quando iniciamos o processo de limpeza, na oração de 21 dias, começamos a sofrer, sofrer no bom sentido, como se fosse uma cirurgia, limpeza. Começa a ser retirado das frequências dos nossos corpos, no nosso corpo físico, emocional, mental, psíquico, nosso corpo atômico, átomos, moléculas, elétrons, células, chegando até o DNA, registros que nós já trazemos de outras vidas ou destas vidas de sofrimentos, de angústias, de passagens difíceis. Então, como somos uma individualidade, embora todos somos um, feito da mesma essência divina, filhos do Criador, nós estamos aqui passando por esta experiência no plano da materialização como uma individualidade para termos o processo de crescimento, de expansão. A cada vinda que nós voltamos aqui, ou mesmo que nós possamos ir para um outro local diferente deste chamado planeta aqui, às vezes voltamos para este, às vezes podemos ir para outro, e tudo isso faz parte de um processo individual de cada um, do seu desenvolvimento de cada um individual. Então, por isso, as reações da oração, durante a oração, é muito diferente de uma pessoa para outra. conforme a vida que nós temos, desde que nascemos aqui, ou que ficam acumuladas de outras vidas, que às vezes passamos por situações tão fortes, mas tão fortes, atritos muito fortes, muito grandes, que ficam resquícios em nossas memórias e que levamos para uma outra vida. Então, cada um de nós está num passo, numa fase de conhecimento, de busca, depende muito também de quem é o buscador que tem interesse em limpar a área, limpar à frente, a visão física, a visão espiritual, que vem numa constante busca de aprendizado. E outros estão iniciando nesta busca. Está tudo certo. Então, conforme o andar de cada um, umas pessoas têm reações mais fortes e outras não. Mas não vamos deixar de fazer a oração por estas situações, por estes motivos, por mais fortes que sejam. Para uns, a oração passa leve, tranquilamente, a limpeza vem mais rápido, sem sofrimentos, sem sonhos obscuros, assustadores, sem situações de angústia quando acorda. Mas tudo isso é o processo. Estamos trabalhando através desta limpeza, desta poderosa oração, mexendo, vamos dizer assim, trabalhando em todos os nossos corpos e registros, como eu já falei. E isto nos traz dores, nos traz assombros, às vezes nos traz leveza, nos traz felicidade, resgatamos a alegria, resgatamos o bem-estar, porque, embora um ou outro de nós passamos por situações pesadas, desagradáveis, é o andar, é o caminho que nós passamos para limpar o que está registrado em nós. E cada um tem uma vida individualmente, teve uma vida individualmente, então trazemos em nós mesmos estas marcas, esses registros. E a oração, então, da limpeza que nós pedimos, colocamos o nosso nome, antes de iniciar, deixamos a oração rodando, falamos o nosso nome completo, e, porque estamos na frequência da oração, não vamos perder a oração, porque, através da ressonância, da frequência da voz, a oração penetra nos nossos corpos. Então, podemos dizer tranquilamente, no início, quando é pedido o nosso nome, se for, as meninas, digam o seu nome de registro, o seu nome de batismo, caso forem casadas, porque o nosso registro também, é o nosso mantra, quando nós nascemos aqui, então diga o seu nome, faça os seus pedidos, enquanto a oração vai percorrendo as nossas frequências, e depois se entregue. Por que eu durmo, quando eu faço a oração? Porque, às vezes, nós precisamos relaxar, dormir, para poder relaxar, porque, senão, nossa mente fica pulando de galho em galho como um macaquinho numa árvore, com vários tipos de pensamentos. E nós saímos do foco, saímos da frequência, não conseguimos nos concentrar, porque temos que ter a concentração com centro, concentrar, com concentração, concentração, no centro, porque aí estamos absorvendo 100%, temos que ter o foco. Mas se dormirmos, às vezes, é justamente para nós não passarmos por dificuldades durante a limpeza, que nos trariam pensamentos, medos, muito pesados. Então, somos levados ao adormecimento. não se preocupem, todos os que dormirem, quando dormirem, estarão recebendo sempre, através da frequência da voz, a oração. Porque, às vezes, é necessário relaxar, descansar, entrar num adormecimento, porque Arcanjo Miguel e seus trabalhadores sabem perfeitamente o que é melhor para cada um de nós. Por isso, essa diversidade de situações diferentes que acontecem, não se preocupem, está tudo certo, está tudo correto. cada um devendo processar a limpeza para abrir a consciência, expandir a consciência, ter uma vida melhor, mais saudável, mais alegre, buscando tudo o que necessita e o que precisa com mais clareza, tanto física, visual como espiritual. Porque aí entramos em frequências mais elevadas, outras frequências mais elevadas através da limpeza, porque foram retiradas as cascas, vamos dizer assim, estas cascas que nós carregamos como se fosse uma armadura pesada, e isso vem a explodir no nosso emocional. aí nos dificultamos a nossa concentração, o nosso foco, não conseguimos fazer o nosso serviço completo ou o melhor possível, porque estamos com todos essas energias agregadas nos nossos corpos. E isso é muito importante hoje, nós nos darmos conta disso e termos a coragem de fazer a oração, porque é chegado um momento que estamos na transição planetária que temos que acompanhar esta mudança. E vocês já devem todos terem notado que está tudo acontecendo muito rápido. já passamos de uma semana para outra, daqui a pouco já é o final do mês, já está iniciando outro mês, e muitas das nossas funções, dos nossos compromissos, das nossas ações que nós deveríamos ter, que programamos, deixamos de ser feita por alguma distração ou preocupação. E quando estamos com nossas frequências limpas, equilibradas, moderadas, nós estamos mais no aqui e no agora. E isso nos traz um benefício enorme. Então, eu digo isso como prioridade para nós termos hoje em dia, e também tenho o conhecimento disso, porque venho fazendo há muito tempo. Estamos aqui no canal, hoje, na Consciência da Unidade, devido a esta oração de limpezas de 21 dias de Arcanjo Miguel, que por luz divina caiu em nossas mãos, numa reunião que nós fomos, e resolvemos fazer, ler em voz alta, que era duas cópias que nós recebemos, resolvemos, combinamos de fazer, antes de dormir, ler em voz alta e fazer os nossos pedidos e dizer o nosso nome. E isso foi mudando, mudando de tal forma que hoje estamos aqui, com o canal, com a oração no canal, para levar este bem a outras pessoas também, porque aconteceu conosco, comigo, com a Márcia, com a nossa família, de trabalharmos com essa oração. Então, nós temos que dar a mão ao próximo, ajudar. O que é bom para nós, que deu resultado, nós temos que passar para os outros, sair do egoísmo. Temos que ter a consciência de ajudarmos uns aos outros, porque quando nós estamos ajudando uns aos outros, nós estamos ajudando em primeiro lugar a nós mesmos, porque estamos fazendo o serviço, o serviço de viver bem com todos os irmãos e irmãs que nos cercam, porque somos filhos do mesmo pai, e isso nós temos que reconhecer também. Então, é preferível passar por um período de 21 dias, 42 dias, ou repetir, 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 porque estaremos sempre com todas as nossas frequências sendo trabalhadas, todas elas limpas, estamos enxergando muito melhor o mundo, a vida, sabendo selecionar o melhor para nós, sabendo como tratar melhor as pessoas e nós mesmos, ficamos mais tranquilos, mais alegres, ficamos mais focados, mais concentrados. Então, não levem essas reações dos sonhos durante a oração, porque é como eu digo, uma cirurgia, estão sendo retirados nódulos escuros das nossas frequências. Imagine agora frequências de luz, fios de luz com nódulos pretos, cinzas, roxo escuro, interrompendo a frequência da energia divina. E essa mudança tem que ser feita por nós mesmos. Nós temos que ter a intenção, a vontade de fazer para mudar, para termos uma vida mais saudável, mais alegre, trazer pessoas com um coração mais amoroso, mais alegre, com uma consciência mais expandida para junto de nós, porque quando nós estamos em frequência alta, nós entramos em fase com pessoas, com ambientes, com serviços, parte financeira também, de frequências mais altas. E esse é o nosso andar. Nós estamos aqui, neste amado planeta, passando por esta nova experiência aqui, que devemos ter eões de tempos, passando já por essas experiências, mas não vamos mais perder tempo, não podemos mais perder tempo, nós temos que melhorar o máximo que pudermos em nós mesmos, no aqui e no agora. O tempo é ouro, o tempo são pedras preciosas, o tempo nós sabemos que é para nós uma referência aqui no plano da manifestação, porque na realidade o tempo não existe, só para quem está aqui, para nós termos uma referência de ontem, de hoje, de amanhã, para nós nos situarmos melhor. Porque no plano sutil, no plano espiritual, é tudo aqui e agora, como acontece aqui também. Só que estamos envolvidos com este corpo perfeito, maravilhoso que nós temos. Então, nós temos que ter essa referência para nos situarmos melhor. Mas eu tenho certeza que se você fizer a oração e ter a entrega de deixar acontecer o que tem que acontecer e continuar, você vai estar se entregando de coração e alma e corpo para a melhora da sua vida, para que os acontecimentos positivos de luz aconteçam, explodam na sua vida e você ajude a sua família e quem está no seu redor. Então, não tenham medo das reações. Agradeçam pelas reações, porque as reações fazem parte da retirada das frequências que nós não precisamos mais. Nós temos que trazer o novo para nós mesmos a todos os dias nos renovar, nos reestruturar para passarmos por aqui neste período da melhor forma possível para levarmos registros positivos daqui agregados para uma próxima vida nossa. Então, não vamos mais perder tempo. então, eu lembro vocês aqui para finalizar esse nosso encontro, eu lembro aqui novamente para quem não conhece as nossas jornadas, dê uma olhadinha aqui na descrição deste vídeo que nós estamos anunciando a nossa nova jornada, o Sete Raios, Jornada de Abundância, que inicia dia 13 de Março, nós reunidos aqui, todos trabalhando sobre a egrégora do Raio da Luz Azul de Arcanjo Miguel, como uma família de alma, reforçando uns aos outros, potencializando, quanto mais estivermos juntos, mais potencialização nós teremos nos nossos resultados, porque nas nossas aulas nós vamos trocar ideias, vamos ajustar o que deve ser ajustado, através de muitas práticas. então, espero que façam um bom uso desta minha pequena palestra aqui, destas dicas sobre a oração, e espero também encontrá-los na nossa próxima jornada que inicia dia 13 de Março. Até lá, fiquem com Deus.